O edital dos Correios, com 3.099 oportunidades de nível médio, é a sua chance de conquistar um emprego público. Ser parte dos Correios é garantir boa remuneração, benefícios e um ambiente de trabalho que entrega muito mais que correspondências. E você que já garantiu a inscrição no concurso, não tem mais tempo a perder. As provas serão aplicadas no dia 15 de dezembro. Para conquistar uma vaga, é claro que você precisa estar bem preparado. E a central de concurso está aqui, para te ajudar com o melhor curso preparatório do mercado. Nosso time de especialistas entrega conteúdo de qualidade para você estar sempre à frente. Prepare-se com quem entende do assunto. Inscreva-se agora mesmo no curso preparatório da Central de Concursos e comece a construir o seu futuro nos Correios. Central de Concursos, há 35 anos transformando sonhos em realidade.